Nesse vídeo, é o vídeo, né? É o vídeo que eu mais gosto aí de fazer, é o desafio, os desafios top, 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 beleza? Lembrando que é o desafio básico, intermediário e avançado. O básico é sempre um conceito que você já consegue ter aprendido na aula ou em umas aulas atrás e é fácil de reaproveitar esse conceito e aplicar o que você precisa. O desafio intermediário é aquele desafio que esforça, né? Leva um pouquinho mais de esforço de você e provavelmente você vai sofrer um pouquinho mais pra fazer. O desafio avançado é pra você chorar mesmo. É posição fetal aí e chorar que nem eu choro quando eu tô estudando algo novo. É o momento que você vai se desafiar pra aprender mais. Então cola no Discord, pergunta pra amigo, não deixa de fazer. Só não assiste a próxima aula fazendo ele, senão perde todo o valor, né? O propósito. Não vai pra próxima aula e não tenta fazer o desafio sozinho. Tenta fazer os desafios, beleza? Só uma cobrança aí que eu acho que é importante. Então bora lá entender os nossos desafios dessa aula. Vai ser bem tranquilo. O que a gente tem? A gente tem que terminar essa sessão aqui na próxima aula e a ideia de desafio básico é exatamente esse componente, legal? Criar esse componente. Você já sabe tudo que tá aqui. Sabe como colocar imagem, sabe como coloca a box shadow, sabe como coloca a cor. Sabe como faz variações aqui, ó. Porque tem das variações aqui, três variações, né? Então isso você já sabe fazer. Vários conceitos que a gente já aprendeu aí no módulo 1, no módulo 2, no módulo 3. E, inclusive, nesse módulo 4 aqui. Então vai ser bem tranquilo pra você se preparar aí pro módulo 5. Nada demais. O intermediário já é mais puxado em relação a código. Top. Aí você cria o componente, né? Aí você consegue cria o componente uma vez, consegue aproveitar três vezes. O outro já não. O outro é você criar essa sessão aqui, tá vendo? A sessão do projetos mesmo. Então você vai colocar o título, a section já existe. Só qual que é o problema? Agora você vai ter que criar uma variação da section aonde você consiga mudar a cor do fundo e a borda. Beleza? Esse aqui é o que muda. Porque o título aqui vai ficar igual. Já tá em cima com o espaçamento. Tudo igual. Aí você vai ter que se virar aí pra fazer seu corre. E ver como é que vai ficar esse rolê. E aí vem o desafio avançado. O desafio avançado, aí vai ser legal. É na parte do código aqui, ó. Você tem todo o código aqui, chavoso. E você tem os componentes que estão com os nomes errados. Que são muitos, né? Bastante. O action, o banner, o box, o button, o header, o subtitle. E é isso. Todos os que estão aqui com duas palavras estão corretos seguindo o nosso novo padrão que eu ensinei nessa aula. Aí você vai ter que refatorar. Lembrando que é uma refatoração. Você não precisa criar novas funcionalidades. Apenas manter as funcionalidades que já existem. É só mudar a nomenclatura aqui dos componentes na pasta e dentro dos arquivos. Beleza? É só isso. Trabalhoso. Porque vai dar vários bugs. Então por isso que eu tô chamando de avançado. Você vai mudar e você vai esquecer. Você vai colocar um S a mais. Você vai colocar um C a mais. Ou vai... Sempre dá um xabu muito louco. Então é trabalhoso. Ele não é difícil em questão de conhecimento. Ele é trabalhoso. Beleza? Então é isso que eu queria te mostrar basicamente. Espero que você tenha gostado dos desafios. Vai lá. Faça sozinho os desafios. Ou consultando amigos. Não tem problema. Mas não assista a aula. Isso não é treino. O treino é procurar, saber como que faz, tentar, falhar, se frustrar. Toda vez que você sentir frustração quando você tá aprendendo, é uma oportunidade muito boa. Porque vai vir uma felicidade que vai vir depois. Porque você aprendeu, tá ligado? Você se virou no rolê. Se não, não adianta. Se você for ficar copiando o código do meu curso aí... Ah, ó, aqui eu sou foda. Você não é foda. Você é só um grande copiador de código. Me desculpa. E eu já fiz esse erro. Então não faça isso. Por favor. Beleza? Bota fé em você. Corre atrás. Pergunta no Discord. Conversa com seus amigos. Beleza? Troca ideia com a comunidade. Manda... Sei lá, mano. Manda um sinal de fumaça pra mim. Tira dúvida. Corre atrás. Por favor. Beleza? Valeu aí. Brigadão. E corre lá. Faz seus desafios. E bora depois pro próximo módulo. Espero que você tenha conseguido fazer do seu jeito. Ó, tá errado não importa. Feito é o que importa. Falou. Abração.